Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um sistema informatizado garante mais transparência e agilidade para o envio de recursos aos municípios que sofrem com desastres naturais. Música Mais agilidade nos processos e transparência para a população. Essas são as novidades do Sistema Integrado de Informações de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Algumas funcionalidades foram incorporadas ao sistema que já permitiu o registro pelos municípios das situações de emergência. Esse sistema, criado há cinco anos, vai permitir agora que as pessoas saibam que tipo de desastre natural aconteceu em local e quais as ações o governo federal está tomando para resolver o problema. Se o município receber o recurso, o cidadão que é quem foi atingido vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Então, a vantagem seria a transparência e o controle social na aplicação desses recursos no município atingido. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, reduzindo o tempo para resposta, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Anteriormente, isso vinha um calhamaço de papel com relatórios, requerimentos e cópia de decretos para cá, até que isso fosse protocolado e passado à disposição do técnico para análise. Então, isso era uma demora, um número de papel excessivo, imagens que muitas vezes o técnico não tinha capacidade de análise pela baixa qualidade. Então, esse sistema traz isso tudo digitalizado. O Ministério da Educação liberou quase 55 milhões de reais para a empresa brasileira de serviços hospitalares. A maior parte, cerca de 41 milhões, será para o custeio de materiais de uso diário dos hospitais universitários federais do país. O programa Mais Médicos vai receber outros 7 milhões e 900 mil reais. O restante vai ser aplicado em outras despesas da empresa pública. E o Ministro da Educação, Mendonça Filho, entregou nesta quinta-feira a Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional de Educação. O documento vai ser a referência obrigatória para a elaboração dos currículos de educação infantil e ensino fundamental em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Um rumo claro e bem definido para a educação brasileira é o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de conteúdos e competências que todo estudante deve ter e ser capaz de aplicar a partir de cada etapa da educação básica. O documento será a referência obrigatória para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. Considerado uma política de Estado pelo Ministro Mendonça Filho, o documento foi entregue nesta quinta-feira ao Conselho Nacional de Educação. A medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. O documento entregue aborda os ensinos infantil e fundamental. Entre as novidades da última versão, a orientação de que a alfabetização deve ser assegurada aos alunos até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, por volta dos sete anos de idade. A matemática presente desde os primeiros anos do ensino fundamental deve reforçar conteúdos de probabilidade e estatística já nas séries iniciais. O inglês também passa a ser obrigatório a partir do sexto ano, além de outras mudanças. Na maioria das escolas isso não chega à sala de aula, então a base vai organizar isso. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado e uma prova que avalia. O documento vai servir também como norte para a produção de material didático e formação dos professores, o que inclusive vai ter apoio do governo, segundo o ministro da Educação. Também abre espaço para que gestores locais definam parte dos conteúdos com base nas características regionais e prevê o respeito à diversidade em diversas dimensões. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, a base pretende formar cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Ela obviamente se baseia nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação integral e para a construção de uma sociedade melhor. Agora o Conselho Nacional de Educação vai analisar o documento e fazer mais uma rodada de audiências públicas para apresentar e discutir o texto com a sociedade. pode ainda propor aperfeiçoamentos ao documento. E depois de ser aprovada pelo CNE, a base nacional volta ao Ministério da Educação para ser homologada e assim entrar em vigor. E após a homologação, a base nacional curricular deve ser aplicada nas escolas em até dois anos. A proposta recebeu mais de 10 milhões de sugestões da sociedade, de especialistas, gestores e professores. Já a base comum referente ao ensino médio, esta será entregue até o final de 2017, já adaptada às diretrizes do novo ensino médio. O Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, vai aceitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso de estudantes brasileiros. Com isso, já são 20 instituições de ensino superior portuguesas que usam o Enem como forma de selecionar alunos. O Instituto Politécnico de Bragança oferece 42 cursos de graduação e 33 de mestrado. Cerca de 200 brasileiros já estudam lá. E hoje, 7 de abril, é lembrado pela primeira vez o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data foi instituída por lei no ano passado, em alusão à chamada Tragédia do Realengo, quando um ex-aluno da Escola Municipal Taço da Silveira, no Rio de Janeiro, invadiu uma sala de aula e atirou contra as crianças, matando 11 delas em 2011. O estudante teria sofrido assédios quando o aluno da instituição, o que teria motivado o crime. O registro de denúncias específicas de bullying ainda é pequeno no sistema DISC-100, o serviço que mapeia as violações aos direitos humanos, segundo a Coordenadora-Geral de Enfrentamento da Violência, da Secretaria de Direitos Humanos, Heloisa Egas. Ela afirma ainda que os efeitos do bullying podem ser percebidos na mudança de comportamento das crianças. Existe ainda um entendimento no âmbito do senso comum de que isso não é uma violência, de que isso é coisa de criança, de que isso vai passar, mas a gente sabe que os efeitos negativos no desenvolvimento das crianças são grandes. Existem impactos, porque de fato está ferindo a integridade psicológica, emocional desses indivíduos, e às vezes até a integridade física, porque também compreende alguns atos de violência física. A própria lei define dessa maneira. Então é importante você ter um marco regulatório, porque isso ajuda a gente que está aqui planejando e formulando políticas públicas a endereçar de uma maneira mais assertiva, mais efetiva esse problema. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música